Oi, oi lindezas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, ó, vocês já repararam, né? Inconfundível, sem base, sem nada, sem nada, nada, nada no rosto, tá? Porque eu vim fazer uma resenha de uma base, que é essa aqui da Revlon, é 24 horas, da Revlon Color Stay, tá? Acho que todo mundo já deve ter escutado falar dela, eu tinha uma outra aqui, mas a cor não era pra minha pele, e era diferente, tem umas coisas que são diferentes, então a lojinha, Linda Margarida me enviou, tanto a base quanto o creme, quem me acompanha no Instagram, arroba, mandei, ele sabe, ela me enviou o silicone mix, tá? E eu já testei ele hoje, eu adorei, depois, eu vou testar mais vezes e vou vir falar pra vocês depois que eu achei. Então, eu usei já uma vez, no dia do jogo, eu usei essa base pra testar, e hoje eu vim fazer a resenha dela, mostrando um lado com e um lado sem, tá? Então, eu vou fazer, bom, então, ela não tem pump, ó, ela é assim, tá? Quem conhece já sabe, já deve ter visto várias, né, resenhas. Então, pra você usar, você tem que ou derramar em algum lugar, ou num cunho, ou em algum lugar. É uma base que é bem sequinha, ela dura muito. Então, vou pegar com um pincel, tem que lembrar que eu tô só passar de um lado, né? E vou aplicar. Vou aplicar só desse lado aqui pra vocês verem a diferença. Ela já vai escondendo todas as imperfeições que eu tenho na pele. Então, assim, minha pele, ela é super oleosa. Então, não adianta eu vir com base, é... É... Aquela de base que, praticamente, é só um pouquinho de cor e o resto é creme. Então, não adianta pra mim. Tem que ser uma base grossa, que fixe. De um lado, vocês já podem ver a grande diferença. Deixa eu... Ó, aqui eu tenho muitas sardas, marquinhas de espinha, etc. E vermelhidão, né? Fora a olheira. E aqui ela já tá totalmente igual. Assim, uma tonalidade só. Eu não sei se é porque a luz tá aqui na minha cara, que tá parecendo... Que ela é mais clara, mas ela não tá mais clara. E daqui a pouco ela vai começar a mudar. Ó, já tô sentindo aqui comigo, né? Já tô sentindo que ela tá mudando. Ela não... Ela não fica assim. Bom... É... Deixa eu... Não tem nada escrito aqui. Acho que... Deixa eu ver aqui. Tem. É... Base líquida de longa duração com exclusiva tecnologia Collastate. Proporciona uma cobertura de aspecto natural. Frescouro o dia todo. Como minha pele é super oleosa no dia que eu usei, eu... Fiquei o dia todo, assim, encostando, sabe? Pra ver... Nossa, ela tá sequinha ainda. Estranho. Eu não sei se é por... Eu acho que, lógico, também é por causa do inverno que minha pele, então, não ficou tão oleosa. Lógico que no final do dia também não tinha quase mais nada também, porque eu passei de manhã... De manhã não, assim, na hora do almoço. E só de noite que eu fui ver mais ou menos como é que tava. Então eu já tinha saído um pouquinho, mas ainda, tipo, aqui na parte dos olhos da olheira, eu não tinha passado o corretivo também. Ficou legal, ficou bacana, assim, e não ficou aquele excesso de oleosidade. Bom, ó, vocês podem ver que já tá uma cor diferente. Pessoalmente, então, idêntica. Eu vou passar mais uma camada agora, só pra vocês verem mesmo. Deixa eu ler aqui mais alguma coisa. Deixa com aspecto natural, escolha o dia todo. Livre de óleo e auxilia no controle da oleosidade da pele. O que é muito importante pra mim, porque minha pele é super, super oleosa. Eu não consigo, eu tenho que ficar andando com aqueles lencinhos que tiram a oleosidade. Fica realmente feio, minha pele tá muito oleosa. Agora, no inverno, que parece que tá dando uma melhoradinha, mas mesmo assim, tá sempre brilhando, é o O. Então, assim, as bases têm que ser de longa duração pra mim. E o bom é que esse aqui tem o fator de proteção também. Essa cor aqui é 300 Golden Beige. Beige Doré. Doré, Doré, não sei, gente. E é isso. É isso. Essa base aqui é ótima pra custo-benefício, assim, porque ela no Brasil, ela não é tão cara nem tão barata, assim, né? Não é, tipo, a base da Mary Kay que eu uso muito em mim, nas minhas clientes, eu acho que mais, eu acho que a cobertura são boas, assim, não é tão cara. É a da Mary Kay e ela é mais barata, mas em conta que essa aqui. Só que essa aqui, ela tem um, é um... A durabilidade dela é muito maior e ela fica muito sequinha. Muito sequinha mesmo. É, é engraçado. Ela dá esse ar de frescor mesmo. Mas agora eu tô transferindo um pouco aqui na minha mão ainda, não secou. Tá, vou passar mais uma camadinha então e depois vou passar no outro lado. Olha esse lado. Horroroso. E esse lado praticamente perfeito e uniforme todo, né? Todo o rosto perfeito e uniforme. Então, gente, ó. Só não sei se ele fica estranho. Agora, então, vou passar do outro lado. Vou fazer uma maquiagem e depois eu venho mostrar pra vocês o resultado final, pra vocês verem que não tá claro, assim, qual tá aparecendo no vídeo, ó. Então, gente, olha essa maquiagem que eu fiz inspirada na Malévola. Eu terminei, então, de fazer a resenha do... Depois eu falei pra vocês que iam vir aqui, né? Mostrar como é que ficou o resultado final. E olha só, não tô com a cara pálida. É mais aí mesmo, por causa das três luzes que eu tenho aqui em cima, que deixa assim, com essa cara branca. Mas com a maquiagem finalizada, vocês veem que não é... É... Não é... Não é coisa da minha cabeça que tá bom, né? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Vou deixar o link aqui embaixo. É... Pra você comprar na loja agora, Linda Margarida, você pode usar o cupom de desconto, que é Amanda Pereira. Eu já tinha esquecido de falar isso. E aí, você ganha de desconto e... Tudo ótimo pra todo mundo. Um grande beijo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixa suas sugestões aqui embaixo. Quero saber se você já usou essa base, o que você acha dela. É... Deixe sugestões de outros vídeos, como sempre tenho falado aqui. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e visitar meu blog, www.andrandagente.com E me seguir lá no Instagram, arroba manda aí. É isso. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.